E nós que fizemos 60 lembrancinhas pra festa do filho de 10 anos da Vanessa Camargo, gente, esse ateliê tá voando, né? Então, a gente fez 60 caixas pro aniversário do João Francisco, tá, os 10 anos do João Francisco, e a gente foi o maior orgulho. Aqui eu tava no processo de colagem das tampas, olha, a gente apareceu aí em vários sites de fofocas e tudo, o aniversário dele. E a gente teve um story gravado pela própria Vanessa Camargo, sendo que ela também comentou. E aqui dentro vem o quê? Vem um brownie pras crianças, muito delicioso, e um bombom. O que eu acho mais fofo, gente, é o detalhe, né? Se você colar as minhas lindas, coloca o cuidado. A própria Vanessa Camargo veio no nosso perfil lá no Instagram, você pode confirmar lá na nossa página, é Artes Conviteria. Ela comentou na nossa publicação e ainda curtiu. Gente, foi sensacional, eu tô muito emocionada, fiquei muito emocionada no dia. A gente recebeu vários directs, nossa, o ateliê tá indo pra outro patamar, vocês estão evoluindo, fazendo festa pra famoso. E realmente, fazer festa pra famoso dá muito retorno pra gente. Tanto questão de novos pedidos, quanto também de visibilidade pro nosso perfil. Aí eu tava mostrando, né, pra assessoria da André Guimarães, a linda, maravilhosa André Guimarães, as caixinhas prontas. E aqui foram os bastidores, né, aqui toda a assessoria fazendo a gravação, das lembrancinhas que estavam expostas, não só a nossa também, como outras lembrancinhas também tiveram na festa. Então, gente, é muito orgulho, muito orgulho da gente saber que a gente tá voando, saber que a gente tá fazendo festa pra pessoas influentes do nosso país. Então, isso é muito gratificante. E aí todos os detalhes da decoração da lojinha. E aí E aí E aí